E ele tentou matar o meu filho! O que você fez lá, Ertia? Essa gente é maluca, essa mulher tá inventando isso, mãe. Quem é você pra apontar o dedo assim pro meu filho? Eu sou a mãe do rapaz que ele tentou matar e que a senhora conhece muito bem. Tô acreditando nisso, Ertia. Eu não fiz nada, Nininha. Por favor, eu exijo uma explicação. Isso é armação? Isso a gente vai ver na delegacia. Sai daqui, seu filho. É um assassino! Vocês não podem acreditar numa barbaridade dessas. Fora do altar. Fora daqui. Nós não estamos sabendo de nada. Pois logo, logo vai ficar sabendo e vai baixar essa voz. Maria, você conhece a minha família. Conhece meu filho desde que ele nasceu. Sabe que ele seria incapaz de fazer uma coisa dessa. Não, doutor. Eu já não conheço a sua família. E muito menos ele. Depois de tudo que aconteceu. Ele é um criminoso. Ele enterrou meu filho vivo. Insolente. Meu filho não voltou pra casa depois da festa. E isso me preocupou muito. Quando eu fui na casa deles, dizer que eu ia chamar a polícia. Sabe o que eles falaram? Que eu não podia fazer isso. Que eu ia prejudicar a festa de casamento. Tirem essa mulher da igreja! Eu pensei que você, como mãe, caísse de joelhos diante de mim. Pedindo perdão em nome do seu filho. Mas não. Você vem com esse orgulho. Com esse nariz empinado. Fora daqui. Fora do casamento do meu filho! Calma, filha. A gente não sabe o que tá acontecendo. Por ciúmes. Ele sempre teve ciúmes. Da Helena com meu filho. Eu avisei o Virgílio várias vezes pra ele tomar cuidado. E ela... Ela provocava. Por isso é tão culpada quanto ele. Lair de Fernandes. O senhor tá preso por tentativo de homicídio do seu Virgílio Machado. Queira, por favor, me acompanhar da delegacia. O senhor vai pagar caro pelo que está fazendo. Eu só tô cumprindo meu dever. Ele me perdoa. Ele me perdoa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.